Faz muito tempo Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você achava meio esquisito E eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Vida é uma arte, é um vício Só que precisa cuidado Pra perceber que olha só pra dentro É o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma O amor Em sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido Seu príncipe encantado Ter filhos no nosso apartamento Vinte semanas no sítio Ir ao cinema todo domingo Só com você do meu lado Mas tudo que acontece no sítio Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um vício Só quem precisa cuidado Pra perceber que olha só pra dentro É o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma O amor Que aquece a alma Pra quem bebe a sua água Mais uma vez, por favor, Luiz Mais amor Nessa passada de mão Isso, isso eu gravei pro make-off Mesma cena Aí Beleza Não olha aqui Eu esqueci o nariz Eu esqueci Ah, eu esqueci o nariz Eu vou pisar em cima da saia Fui, Luiz Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Oi! E aí